Olá, pessoal! Eu sou Carlinhos Dallier, passando aqui para deixar mais um conteúdo para vocês, ok? Então, vamos lá! No último conteúdo, eu ensinei os acordes Dó, Ré e Sol. Dó maior, Ré maior e Sol maior, beleza? Beleza? Expliquei também sobre a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda e as casas. Hoje, vou estar explicando para você a partir de qual corda você vai tocar nesses acordes, beleza? Então, o primeiro acorde que eu ensinei foi o Dó. Então, acorde Dó, você toca a partir da quinta corda. Dó maior, a partir da quinta corda, beleza? Ré maior, a partir da quarta corda, Sol maior, a partir da sexta corda, beleza? E vamos lá aos nomes de cada corda. A primeira corda é a Mi, a segunda, Si, terceira, Sol, a quarta, Ré, quinta, Lá e a sexta, também chamada de Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. As seis cordas do violão. Beleza? Até a próxima! Até a próxima!